Oi gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui no canal Vanna Crochet, me chamo Vanessa e hoje eu vim fazer com vocês o passo a passo desse americano aqui, que é o americano Tulipas que na verdade já é sucesso aqui no canal, muita gente fazendo, reproduzindo esse modelo e me marcando porém, algumas pessoas tiveram dificuldade na parte dessa base que eu fiz uma redução na quinta carreira, tá? Que muita gente conseguiu reproduzir porém, algumas pessoas ficaram, não conseguiram devido a emborcar, não é que a receita esteja errada mas sim a questão do tipo de fio que vocês estão utilizando e também da tensão de pontos de cada artesã a gente não tem tensões de pontos iguais, tá bom? Então, sempre pode ter aquela pessoa que vai conseguir fazer de boa a receita e vai ter a pessoa que não vai conseguir, tá bom? E também tem a questão da experiência, né? porque às vezes a gente já vai fazendo trabalho e se a gente perceber que vai emborcar a gente já tem as estratégias para mudar, pode mudar a numeração da agulha pode soltar um pouquinho a tensão do ponto, tá bom? Então, isso é uma questão rotineira, normal isso pode acontecer, tá bom? Mesmo sendo a mesma receita tem artesãs também, professores aqui do YouTube que quando eu vou fazer a receita eu também não consigo é normal, tá bom? Então, para tentar ajudar essas pessoas que não estavam conseguindo fazer essa primeira receita, eu fiz uma adaptação na pontuação dessa base, tá? tirei a quinta carreira, que é onde algumas pessoas estavam parando e coloquei mais uma carreira no final da base, tá? esses dois americanos aqui é de uma encomenda que eu vou deixar o vlog aqui para vocês eu vou convidar vocês a assistir esse vlog que essa encomenda ficou lindíssima, maravilhosa, gente eu explico tudo no vlog para quem gosta de assistir vlog saber tipo de material, quanto que pesou, quanto que eu cobro nessas peças então assistam o vlog, tá? então a gente vai fazer hoje uma cor, uma outra cor, né? o passo a passo, vocês já devem ter visto aí na capinha do vídeo então eu convido vocês a fazer essa nova pontuação aqui comigo, tá? e quem ainda não se inscreveu aqui no canal, eu convido a se inscrever também deixa o joinha se você é uma pessoa que curte o meu conteúdo que está sempre aqui comigo, acompanhando o meu trabalho compartilha esse vídeo nas redes sociais, lá com as outras artesãs pessoal do grupo, de facebook, do whatsapp, telegram tenho certeza que o pessoal vai gostar de saber que tem uma nova pontuação aí desse modelo deixa eu mostrar para vocês também aquele outro modelo lá que é o americano floral, tá? que é o mesmo bico de acabamento, porém eu mudei a base também porque já foi uma tentativa de eu estar fazendo uma base mais simples, né? mais fácil, né? para quem estava com dificuldade nessa base aqui e também tem esse modelo aqui, ó que é o americano retangular que também eu fiz uma variação desse modelo para esse para atender uma encomenda de uma cliente aí daqui desse americano já surgiu um trilho, né? vocês também devem conhecer aí do meu canal também vou deixar tudo aqui na descrição desse vídeo, tá? o passo a passo também nesse trilho desse americano retangular e daquele americano floral ali vai ficar tudo aqui embaixo na descrição do vídeo abre aqui tem tipo uma setinha, tá? aqui no cantinho do vídeo abre ali que vocês vão abrir a descrição do vídeo, tá? então sem mais delongas vamos lá para o nosso passo a passo agulha e linha na mão e bora começar a nossa videoaula bem, para a lista de materiais eu vou utilizar fios 100% algodão no caso esse aqui é o barroco da Círculo, tá? eu vou utilizar o barroco número 6 todos eles são de ordem 6 sendo que esse aqui é a na cor natural esse aqui é o barroco multicolor gramado esse aqui é o barroco maxicolor canário e esse aqui é o barroco maxicolor rapadura, tá? toda a numeração dessas cores eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo com a cor e o código da cor, tá? e também vou precisar de uma agulha de crochê 3,5mm uma agulha de tapeçaria número 14 para os arremates tesoura para cortes e também vou utilizar cola jeans pessoal, antes de começar o nosso passo a passo eu gostaria de deixar uma recomendação assim, bem legal para quem é principalmente iniciante, tá? como eu sempre falo nos meus vídeos se você é iniciante se você tem dificuldade em acompanhar o passo a passo acha que está muito rápido aqui o YouTube, ele disponibiliza uma ferramenta aqui se você estiver no computador vai ser embaixo do vídeo, tá? tem uma barrinha aí que tem a opção que você pode clicar tem a opção de configurar a velocidade tá bom? para você assistir a velocidade desse vídeo se você estiver no celular vai ser três pontinhos que vão ficar no canto superior direito tá? você clica nesses três pontinhos e lá também vai ter essa opção de velocidade para você diminuir, reduzir a velocidade no tanto que você quiser, né? e se você também é crocheteira já experiente e quiser colocar o vídeo em modo acelerado também você tem a opção de mudar ali a velocidade, tá bom? ou continua no modo tradicional que a gente faz, né? e passando as partes que a gente já sabe fazer, tá bom? vou fazer um anel mágico coloco o início do fio na palma da minha mão dou um giro no fio nesses dois dedos cruzando aqui em cima seguro com esses outros dois venho com a agulha com o gancho virado para baixo passo embaixo aqui dos dois e vou pegar o de trás, ó puxo com o gancho para frente dou um giro pego aqui o fio e passo dentro desse dessa alça que a gente formou, né? que na verdade é um nó corrediço agora eu tiro aqui o fio da minha mão já virou aqui um anel tá? desse formato vou diminuir um pouquinho para poder ficar mais fácil para a gente trabalhar nele deixa ele menorzinho assim, tá? aí você pode deixar do tamanho que você achar que fica melhor para segurar e agora eu vou vir aqui no meio desse espaço desse círculo desse anel coloco a agulha puxo o fio lá de trás trago para frente laço e faço um ponto baixo e agora uma correntinha subindo assim um primeiro ponto alto, tá? na verdade vai ser um falso ponto alto laço o fio venho aqui e vou fazer mais onze pontos altos ó, fiz um laço o fio fiz mais um total de três, né? contando com esse primeiro aqui que a gente já fez mais um quatro e assim eu vou fazer aqui dentro doze doze pontos altos, tá? e depois que eu terminar esses doze pontos altos eu retorno aqui com vocês prontinho doze pontos altos feitos já conferi aqui um, dois, três, quatro cinco, seis, sete, oito nove, dez, onze, doze agora eu vou puxar esse fio aqui, ó que tá atravessado aqui vou puxar até fechar bem esse anel ó fica assim agora eu vou fechar esse anel essa primeira carreira com ponto baixíssimo vou colocar a agulha aqui, ó aqui tem um ponto baixo e uma correntinha que a gente subiu lembra? primeiro falso ponto alto a gente vai atravessar aqui nessa primeira nessa correntinha aqui de cima pego o fio lá de trás trago pra frente e fecho com ponto baixíssimo beleza? agora a gente vai fazer uma subida de falso ponto alto porém se você não consegue fazer não se preocupe é só você fazer as duas ou três correntinhas que vai equivaler o primeiro seu primeiro ponto alto tá? não tem problema algum então eu vou fazer como eu vou tirar aqui a agulha da linha venho aqui nesse segundo não é o que eu fechei com ponto baixíssimo não venho no segundo coloco a agulha de trás pra frente só pegando a alça de trás desse jeito pego essa alça aqui ó e vou jogar ela aqui pra trás vou ajustar um pouquinho que ela tá grande e vou voltar aqui pegando a alcinha da frente que ficou que a gente não pegou ela, tá? volto com a agulha aqui ó pegando as duas alças pego o fio lá de trás trago pra frente ficaram duas alças na agulha laço o fio e faço ponto baixo e correntinha novamente subindo assim o falso ponto alto da segunda volta e agora a gente vai colocar mais um ponto junto aqui com ele tá? no mesmo lugar no mesmo ponto de base a gente vai fazer um aumento vão ficar dois pontos altos dentro de um ponto alto de base tá? desse ponto alto de base aqui ó vou laçar o fio e no próximo eu vou fazer dois pontos altos juntos novamente aqui ó ficaram mais dois pontos altos no ponto de base tá? então essa primeira volta aqui se a gente fez 12 pontos altos a segunda vão ser 24 pontos altos que é o dobro né? então eu vou fazendo assim por toda a carreira dois pontos altos em cada ponto alto de base vocês vão fazer o de vocês aí e a gente se encontra no final para subir a próxima carreira ó como é que tá ficando então vamos lá já voltamos pessoal eu voltei aqui um pouquinho antes antes de eu fazer esse último ponto porque aqui nesse último ponto ele é diferente devido ser um falso ponto alto então ele não tem as duas alcinhas do ponto né igual o ponto alto verdadeiro tá? então como é que eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem fazer para pegar no lugar certo e não ficar buraco nem um buraco aqui nem um buraco aqui tá? nessa distância aqui de um ponto para o outro então aonde que eu vou jogar onde que eu vou fazer o ponto tá? ou você pode atravessar ele aqui no meio do ponto já joga a agulha aqui no meio atravessa e faz os dois pontos aqui eu vou pegar a alcinha dessa alcinha que a gente passou para trás ó vou atravessar ela aqui tá? pegando a alcinha que a gente joga ela lá para trás então eu vou atravessar assim pego o fio e vou fazer os dois pontos altos aqui nesse lugar isso prontinho ó ó como é que ficou ficou na alça que a gente passa o ponto lá para trás tá? vou colocar aqui ó na correntinha de cima do falso ponto alto para fechar com ponto baixíssimo igual a gente fez na volta anterior atravessa a agulha aqui pego o fio e fecho ponto baixíssimo já fechamos a segunda carreira então vamos lá tiro aqui a agulha da linha ou você sobe com as correntinhas tá? e faz como se fosse o primeiro ponto alto ou você faz desse jeito aqui que eu estou fazendo coloca a agulha somente na alça de trás do segundo ponto não é o ponto que a gente fecha o ponto baixíssimo tá? é o do lado pego aqui a correntinha jogo para trás ajeito aqui um pouquinho venho aqui na frente pegando as duas alcinhas do ponto ó pego a da frente e a de trás agora trago o fio ponto baixo e correntinha certo? nesse mesmo ponto a gente vai fazer um aumento igual foi na volta anterior tá? então eu vou fazer mais um ponto aqui no próximo eu vou fazer somente um isolado porque agora a gente vai começar a espaçar um aumento do outro para não ficar senão vai começar a embabadar né? então a gente precisa fazer um ajuste que é um ponto isolado no próximo a gente vai fazer um aumento dois juntos no do lado um isolado no outro dois juntos tá? então essa vai ser a sequência um casadinho que são dois juntos e um sozinho solteiro que é o isolado ó dois juntos um solteiro dois juntos um solteiro dois juntos tá ok? a gente vai fazer assim por toda a volta e a gente se encontra aqui para a subida da próxima cheguei aqui no final novamente antes de fazer esse último ponto aqui vou te mostrar de novo aonde que eu vou pegar o ponto para poder fazer o ponto alto em cima porque agora a gente está com um casado aqui né? dois e o próximo vai ser um isolado então se esse isolado aqui não ficar no lugar certo vai dar um buraco aqui tá bom? então vamos lá lacei o fio vou pegar nessa alça que eu passei aqui para trás atravessa só a alça ó pego o fio trago para frente laço e faço ponto alto desse jeito ó ó como é que ficou aonde que ficou onde que eu peguei o ponto ó tá? mas se você não conseguir ficar não ficar legal não tem problema só atravessar o ponto no meio aqui ó fura o ponto no meio e faz o outro ponto alto em cima tá bom? tem problema algum não vai ficar feio tá? vou fechar aqui com ponto baixíssimo na correntinha de cima prontinho mais uma volta fechada vamos para a próxima tiro a agulha da linha venho no segundo ponto pego só a alça de trás passa essa alça aqui para trás ajusto na agulha venho na frente pego as duas alças juntas a da frente e a de trás pego o fio trago faço ponto baixo correntinha para subir o falso ponto alto nesse mesmo ponto faço um aumento sempre no primeiro tá? já a gente já começa com o aumento ponto de aumento do lado a gente vai fazer um isolado e do lado a gente vai fazer outro isolado lembra que a gente começa tem que começar a espaçar esses aumentos para poder não embabadar correto? para poder deixar bem retinho esse trabalho então no terceiro terceiro né no quarto a gente faz o aumento novamente tá? ó então vai ser o primeiro com o aumento segundo isolado terceiro isolado e o quarto com o aumento agora vem mais dois isolados quinto e sexto isolado o sétimo aumento vamos lá um isolado outro isolado isolado aumento tá? para conferir se você fez o aumento no ponto certo é só você se atentar que o segundo o que tá onde tá o aumento o segundo ponto vai ser o aumento o aumento vai ser em cima dele tá? sempre o segundo ponto é o ponto que vai receber o aumento em cima dele tá ok? então vamos dar a volta todinha e nos encontramos aqui pessoal cheguei aqui no último ponto falta agora um ponto isolado né para a gente fechar essa carreira então vou mostrar mais uma vez onde eu pego o ponto que é nessa alcinha aqui que a gente atravessa ela para trás tá? peguei ó pego as duas tá? pego o fio trago e vou fazer o ponto alto tá ok? ó como é que ficou tá? feche o ponto baixíssimo na correntinha de cima aqui do primeiro falso ponto alto atravessando fazendo ponto baixíssimo então como é que a gente vai fazer a partir daqui tá? aqui a gente já vai começar a fazer o aumento com aquela correntinha de intervalo não vai fazer aquela quinta volta de ajuste tá? então assim eu vou tirar aqui a agulha da linha venho aqui no ponto do lado coloco de trás pra frente pego o fio jogo pra trás ajusto na agulha volto na frente pegando as duas alcinhas do ponto não esqueçam de pegar o ponto certo tá gente? é isso aqui que a gente tá trabalhando nele ó dá pra ver aí né? então eu coloco a agulha aqui ó pegando as duas alças do ponto pego o filho lá de trás trago pra frente ponto baixo correntinha fazendo assim o falso ponto alto dessa volta e agora a gente vai fazer correntinha uma correntinha de separação laço o fio vem no próximo ponto do lado ponto alto uma correntinha de separação laço o fio vem no ponto do lado ponto alto uma correntinha de separação e assim eu vou fazer por toda a volta um ponto alto em cima de cada ponto alto desse aqui de base com uma correntinha de separação só isso tá? deixa eu já avisar vocês que essa volta ela costuma embabadar porque a gente tá fazendo aumento em todos os pontos tá? então é natural que ela comece a dar um babado mas não tem problema porque depois ela vai pro lugar tá bom? porque tem que avisar porque senão você vai começar a fazer vai desmanchar achando que tá errado e não está ó como é que tá ficando ó começa a embabadar mesmo tá? porque a gente antes fazia um aumento e dava um espaço né? pra fazer de novo e agora a gente tá fazendo aumento em todos os pontos então vamos fazer assim por toda a volta e nos encontramos aqui pessoal voltei aqui fiz o último ponto pegando aquela alcinha né? que eu mostrei pra vocês pegando essa alcinha fiz o ponto alto e fiz a correntinha de separação e agora vou fechar com ponto baixíssimo na correntinha de cima do ponto baixo atravessando a agulha nele nela né? na correntinha e faz o ponto baixíssimo tá? vai ficar assim ó desse jeito tá ok? agora a gente vai fazer da seguinte maneira se você tiver subindo com correntinhas é só subir aqui as correntinhas e dar seguimento e eu vou fazer da seguinte maneira vou subir com falso ponto alto eu vou vir aqui vou correr em cima dessa correntinha aqui com ponto baixíssimo ó um ponto baixíssimo agora eu tiro a agulha da linha venho aqui ó no ponto pegando a alcinha de trás eu jogo aqui a alça pra trás puxa aqui um pouquinho pra ajustar venho aqui pela frente pegando as duas alças do ponto pego fio trago faço ponto baixo e uma correntinha formando assim o primeiro falso ponto alto tá dessa volta agora a gente vai repetir fazendo uma correntinha de separação laço fio vem no próximo ponto pegando em cima do ponto faço ponto alto em cima de ponto alto uma correntinha de separação uma correntinha de separação laço fio vem no cima desse ponto alto e faço ponto alto então a gente vai fazer redinhas vai ser ponto alto sobre ponto alto e uma correntinha de separação tá e agora gente vou explicar com o negócio pra vocês eu vou fazer na verdade três carreiras iguaizinhas tá que vai ser ponto alto e entre um ponto alto e outro eu vou fazer uma correntinha de separação tá já fizemos essa primeira vou fazer uma segunda e vou fazer uma terceira tá pra depois voltar com vocês a forma de fechar e subir a próxima volta vocês já viram desde aqui do início como é que eu faço então é só continuar fazendo dessa forma tá então eu já fiz essa vou fazer essa segunda e vou fazer uma terceira pra depois a gente voltar pra fazer porque aí vai mudar a pontuação pra poder a gente fazer a quarta a quarta carreira de redinhas né dessas aqui tá enquanto isso a gente tá ficando com 48 quadradinhos desse aqui tá só pra vocês conferirem no fundo de vocês e ver se tá certinho tá porque a gente aqui começou com 12 passamos para 24 depois 36 48 e aqui a gente manteve 48 então a gente vai trabalhar 48 até a gente terminar essas redinhas aqui tá bom então vamos lá e já voltamos pessoal cheguei aqui no final da terceira carreira que eu falei com vocês que a gente faria de ponto alto e uma correntinha de separação agora vou fechar essa terceira carreira eu fiz aqui pegando o ponto naquela alça né que a gente passou para trás fiz a última correntinha também e agora eu vou vir aqui na correntinha em cima do ponto baixo atravesso aqui pego o fio lá atrás trago para frente e ponto baixíssimo pronto já fechamos a terceira carreira tá terceira carreira que eu digo dessa daqui de redinhas agora quem for subir correntinha é só subir daqui e quem for fazer falso ponto alto igual a mim vai correr um ponto baixíssimo em cima dessa correntinha da frente e tirar a agulha da linha pego aqui ó alcinha de trás do ponto passo para trás ajusto na agulha venho aqui na frente pegando as duas alças do ponto faço ponto baixo correntinha e agora a gente vai começar a fazer aumento devido ele já está começando a levantar né começando a emborcar aqui então a gente vai fazer agora duas correntinhas de separação uma duas vem no próximo ponto e vamos fazer ponto sobre ponto tá sendo que agora com duas correntinhas de separação no outro também duas correntinhas no outro ponto também duas correntinhas no outro e assim igualzinho até o final vamos fazer os 48 pontos iguaizinhos com duas correntinhas de separação tá e nesse aqui também a gente vai fazer mais três carreiras três carreiras iguais tá fechando daquela forma subindo falso ponto alto ou correntinha fica a seu critério e aí depois da terceira carreira na verdade na sexta carreira de redinhas a gente retorna para eu poder fazer a próxima etapa com vocês pessoal cheguei aqui no final da terceira carreira ou sexta né de redinhas a gente fez três com uma correntinha de separação e agora fizemos três com duas correntinhas de separação a próxima carreira eu peço que vocês prestem atenção nessa próxima carreira porque vocês podem escolher como vocês vão fazer daqui pra frente tá no caso esse modelo aqui eu diminuí aquela quinta carreira que eu falei com vocês que na verdade estava né tinha gente estar tendo dificuldade aqui e aí para eu continuar o modelo até o final ele vai ficar um pouco menor devido a essa carreira que eu tirei ele vai ficar de dois a três centímetros menor tá vai ficar em torno de uns 37 centímetros a 38 se esse tamanho for bom para você é só você continuar daqui eu vou explicar como é que vocês vão fazer tá nessa próxima volta mas se você quiser fazer ele no tamanho de 40 que é o que eu vou fazer eu vou fazer mais uma carreira além dessa que a gente vai fazer eu vou fazer mais uma tá bom para quem for fazer ele com 38 centímetros vocês vão fazer agora pontos altos eu vou fazer o primeiro aqui e vou explicar o restante para vocês entenderem bem para vocês entenderem melhor como vai funcionar aqui eu vou fazer um falso ponto alto mas eu vou fazer dessa maneira aqui ó aqui eu vou fazer fechei aqui com ponto baixíssimo né fiz as últimas duas correntinhas fechei com ponto baixíssimo na correntinha em cima do ponto baixo agora a gente vai fazer um falso ponto alto diferente tá eu vou dar uma alongada mas não muita só um pouquinho vou dar segurando aqui a alça na agulha sem soltar eu vou dar uma volta aqui ó pela alça desse jeito venho aqui ó coloco a agulha aqui dentro desse espaço pego o fio lá de trás trago pra frente laço tô segurando a alça tá laço passo duas alças continuo segurando ó não soltei não laço e passo as últimas duas alças por dentro das outras duas tá vendo ó tá já fiz um falso ponto alto aqui ó ele fica um pouquinho diferente tá laço fio e agora eu vou fazer mais dois pontos altos um e dois prontinho ficou um bloco com três pontos altos tá então daqui pra frente se você quiser ele com 38 centímetros você vai fazer três pontos altos em cada bloquinho desse aqui no final dessa volta vocês vão ficar com 144 pontos altos e aí é só dar sequência no trabalho igualzinho eu vou explicar na parte colorida tá então vocês vão fazer 144 pontos altos em toda essa volta vai fechar aqui e já vai começar a parte colorida e quem for fazer igual a mim o passo a passo igualzinho o meu modelo né com 40 centímetros no final vai vão ficar 38 tulipas tá bom então quem vai fazer igual a mim ó a gente vai fazer um ajuste porque pra gente fazer essas duas tulipas mais a mais né da segunda opção que eu vou fazer a gente precisa fazer um aumento de oito pontos nessa base aqui tá então nesse próximo quadradinho a gente vai fazer quatro pontos altos ao invés de três três quatro quatro pontos altos tá a gente vai fazer uma sequência seis vezes com 19 pontos tá sendo que o primeiro vai ter quatro e os outros cinco vão ter três vamos lá o total o nosso aqui o suplá maior vai ficar nessa carreira um total de 152 152 pontos altos tá diferente do quem vai fazer ele com 38 que vai ficar com 144 por mais cinco quadradinhos desse aqui a gente vai botar três pontos altos vamos lá vamos conferir um, dois, três, quatro, cinco seis ó então aqui ó o primeiro tira o quadradinho eu não vou contar isso aqui isso aqui vai ser o último tá o primeiro quadradinho vai ser quatro e depois cinco quadradinhos com três um, dois, três, quatro, cinco tá total daqui pra cá tem 19 pontos vou fazer agora só repetir a sequência agora até o final tá bom então o próximo vai ser com quatro que é o primeiro da sequência aqui pessoal ó prontinho fiz mais uma vez a sequência primeiro com quatro e cinco com três tá ok então vamos seguindo assim assim a gente vai fazer essa sequência igualzinha seis vezes por seis vezes e vai terminar aqui aí aqui a gente se encontra para a próxima etapa para eu explicar para vocês também quem vai fazer começar já o colorido daqui tá bom então vamos lá essa essa carreira a gente não vai fechar com ponto baixíssimo no falso ponto alto tá a gente vai fazer direto a passagem da alça lá para trás ó eu vou vir aqui no segundo ponto vou ignorar esse primeiro tá venho aqui no segundo e já pego passando a agulha de trás para frente nas duas alças na de trás e na da frente tá prestem atenção nessa parte aqui também é só para a gente poder fazer um acabamento e não para não ficar grosseiro aqui esse acabamento tá então eu venho aqui ó pego a alça jogo para trás eu passei tudo lá para trás tá as duas alças vou ajustar só um pouquinho que ela está frouxa ó prontinho tá e agora eu vou voltar aqui ao invés de eu voltar aqui na frente pegando as duas alças novamente eu só vou pegar a de trás ó só pego a de trás agora ó pego o fio trago pra frente vou dar uma alongada aqui nesse nessas duas alças tá vai ser um ponto vai ser um ponto baixo alongado tá um pouquinho vai ser muito apertado não e eu vou fazer o ponto baixo desse jeito tá ele fica um pouquinho mais alongado agora eu vou laçar o fio e vou fazer uma sequência toda de meio pontos altos tá não é ponto alto nem ponto baixo é meio ponto alto e nessa volta não vai ter aumento vai ser ponto sobre ponto tá então laço o fio e venho no próximo já e faço o meio ponto alto pegando somente a alça de trás do ponto laço o fio venho pego a alça de trás do ponto meio ponto alto laço o fio pego a alça de trás do ponto meio ponto alto laço o fio meio ponto alto tá quando a gente pega essa alcinha de trás do ponto a gente deixa esse acabamento aqui na frente ó essa alça que a gente não trabalhou fica esse risquinho aqui na frente tá se vocês quiserem pegar as duas alcinhas do ponto pode também esse aqui nesse caso do fio de algodão é o meu no meu ponto na minha tensão de ponto ele embabada um pouquinho tá e quando eu trabalho assim ele fica mais retinho tá bom mas vocês podem testar no ponto de vocês porque crochê gente crochê é personalidade né cada uma tem uma personalidade cada um tem uma um jeito de fazer o ponto alto às vezes eu tenho amigas crocheteiras que tem um ponto alto bem maior do que o né outras tem um ponto bem mais apertado que o meu então assim cada uma vai saber como vai ficar essa parte aqui tá você pode também pegar as duas da frente só testando ver se não vai embabadar se ficar bom pode ser também feita dessa forma tá como eu testei o meu não ficou ficou embabadando um pouquinho então eu preferi fazer assim só pegando alcinha de trás então vou seguir aqui tá fazendo os meus meio pontos altos dessa maneira e a gente se encontra aqui para subir agora a parte colorida né amarela tá vamos lá pessoal prontinho cheguei aqui no final dessa volta aqui eu não fiz o último ponto também para mostrar para vocês como é que eu pego ele né já que eu passei essa alça lá para trás ele fica um pouco diferente aqui também né nessa parte então eu vou fazer ó onde que eu vou pegar para fazer esse ponto ele tem na verdade duas alças né então vou tentar pegar essa daqui ó uma só tá pela frente mesmo com cuidado e vou fazer o ponto o meio ponto alto aqui tá assim ficou assim tá bom agora eu vou cortar o fio porque a gente já terminou essa parte com essa cor natural eu deixo um pouquinho grande tá para eu poder passar o fio lá por trás fazer o arremate eu não gosto de cortar muito rente não tá então eu puxo aqui direto pego minha agulha de tapeceiro e aqui eu venho ó tem esse ponto aqui né que é o é o ponto baixo na verdade alongado eu venho no segundo aqui no primeiro meio ponto alto de trás para frente vocês podem fazer também vou fazer de frente para trás aqui melhor que é o mais habitual né a gente bota aqui a agulha assim ó ajeita o ponto para ele ficar um do ladinho do outro e agora aqui ó de cima para baixo assim pronto já fizemos essa correntinha de cima perfeito ó aqui eu vou descer vou fazer o seguinte vou pegar aqui tem que ter muito cuidado que isso aqui é acabamento tá gente aí remate se fizer o arremate feio vai ficar toda feia a peça então eu faço com todo cuidado ó puxei não puxei muito para não ficar aquela barriga aqui né porque primeiro que o o primeiro ponto foi um ponto baixo então ele já é menor né tem que ter esse cuidado agora eu vou jogar ele um pouquinho mais para cá sem repuxar aqui tá um cuidado eu venho aqui e vou aqui ó aqui e aqui quem está acostumado a fazer arremate não nem pode pular logo essa parte né porque o arremate ele é pessoal vocês podem fazer do jeito que vocês já estão acostumados eu sempre falo isso nos vídeos e aí eu joguei ele aqui para baixo para poder ficar escondido nesses pontos altos aqui tá vai ficar melhor agora eu venho e jogo ele para cá eu vou jogar mais ó bastante voltar para cá assim aí eu puxo aqui e ajusto ó deixa ele ir natural para o lugar ó prontinho tá depois aqui é só cortar a gente vai amarrar e passar uma colinha depois eu mostro para vocês eu vou fazer o seguinte eu já vou fazer o arremate e depois vocês eu não vou fazer mais não vou gravar mais e aí vocês vão fazendo depois é da mesma maneira tá bom quem não sabe quem é iniciante faz pode fazer dessa mesma maneira esse aqui já está bem puxadinho eu sempre deixo ele no final esse fio para o final para poder justamente depois que eu termino de trabalhar a peça eu fazer dar essa puxada para ficar totalmente fechado tá eu gosto assim bem fechadinho tá bom se você quiser fazer já o arremate já ir trabalhando o ponto escondendo esse fio também pode só que no meu caso sempre ele cede um pouquinho e às vezes fica aberto esse buraco tá por isso que eu deixo ele para o final então é uma questão mesmo pessoal de cada um se você quer esconder ou não antes né então eu venho e vou fechar mais ainda aqui para não correr o risco de abrir subo ele para cá já escondi agora eu vou dividir esse fio aqui em dois no meio assim passo na agulha de novo e venho aqui embaixo pego aqui um pedacinho aqui de fio bem no meio aqui assim pego a cola é um pinguinho de nada tá gente ó só assim ó sujinho e aí amarro uma vez duas vezes agora corto pego aqui a agulha e escondo aqui ó passo um fio aqui em cima dessa cola e a cola acaba que ajuda a esconder o nó tá esse aqui do mesmo maneira esse aqui é da mesma maneira pego divido o fio no meio pego um fio aqui ó jogo o pinguinho de cola tá desfocando né e amarro sem puxar corto aqui e boto ele aqui pra baixo ó escondo ele aqui embaixo prontinho vamos continuar agora com a parte colorida aqui pessoal eu vou escolher qualquer ponto desse normalmente eu não fico começando no mesmo lugar onde eu termino pra não ficar muita marcação tá então eu vou vir aqui ó pego aqui a alça de trás do ponto de qualquer ponto desse vou deixar um pedaço aqui assim ó pra poder depois passar por baixo tá pra arrematar pego o fio trago pra frente nesse aqui eu vou fazer pegando as duas alcinhas tá mas se você achar que continua embabadando muito se o seu ponto também for um ponto que embabade com esse fio né porque tem dois tem vários tipos de fio às vezes é embabada com um e pra mim não embabada com o outro mesmo pontuação gente às vezes acontece de um dar essa diferença essas ondinhas e o outro fio não né depende muito de fio e vai depender também muito do ponto de vocês tá que nem todo como eu falei não todo mundo tem o mesmo mesmo atenção de ponto então se você quiser você pode pegar fazer o ponto pegando somente alcinha de trás tá bom então vamos lá vou fazer um ponto baixo em cima de cada meio ponto alto desse tá só isso essa carreira não tem segredo algum é só ponto baixo tá bom então vai fazendo de vocês aí vou fazer a minha aqui e a gente se encontra aqui pra fazer a subida pra próxima prontinho cheguei aqui no final fiz até o último ponto e agora a gente vai fazer a passagem do fio lá pra trás tira aqui a agulha da linha pula esse primeiro ponto aqui com a agulha de trás pra frente pegando as duas alças do ponto pego essa alça aqui passa lá pra trás e agora eu vou dar uma puxadinha aqui ó pra ajustar esse início que as vezes fica folgado aqui só pra não ficar feio aqui atrás tá e aqui também você ajusta na agulha pra ver se não fica muito frouxo tá vê aqui essa distância aqui dessa alça se tá igualzinha se não tá grande demais ou apertada demais e agora eu volto aqui com a agulha na frente pela frente pego o fio trago pra frente ó e laço e faço o primeiro ponto baixo dessa carreira ok vamos dar sequência igualzinho não vai ter aumento nem nada vamos seguir aqui ó fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo desse jeito ok mais uma carreira igualzinho tá bom então pode dar sequência aí a gente se encontra aqui pessoal prontinho já fiz a segunda volta aqui de amarelo já cortei o fio eu fiz pegando esse ponto aqui naquela alça que a gente passa pra trás e agora eu puxo aqui ó direto e faço e faço o mesmo esquema venho no segundo ponto aqui ó puxo venho aqui de cima pra baixo e agora eu pego aqui esse primeiro ponto aqui que ficou escondidinho eu vou atravessar ele aqui assim ó que eu já fiz aqui a alcinha de cima do ponto tá passei ele pra cá e agora eu vou jogar ele aqui ó embaixo pode atravessar isso eu vou jogar aqui por baixo ó pra correr embaixo desse aqui da base né do ponto nesse túnelzinho aqui do ponto ó eu vou jogar ele pra cá tá depois na hora que eu for arrematar o fio que eu for cortar eu vou talvez eu não mostre tá no vídeo mas o que que eu vou fazer ó joguei ele aqui pra baixo né tá passando aqui nesse túnelzinho na parte de trás do ponto ele fica na frente ele fica invisível ó ninguém vê tá o que que eu vou fazer eu vou jogar mais uns pontos pra cá pra não ficar muito perto aqui da onde é o onde é a emenda né vou esconder vou esconder ele mais pra cá e aqui eu corto e eu jogo um pinguinho de cola tá bom dos dois lados eu faço assim esse aqui também ó esse inicial eu passo ele eu subo ele aqui ó eu subo ele pra cá e aqui eu jogo ele também aqui embaixo desse jeito tá aí puxo aqui pra pra ajustar e depois eu vou jogar mais um pouquinho corto e dou um pinguinho de cola quem não quiser usar cola não gosta não tem problema pode ficar sem a cola eu prefiro pra poder não conforme as pessoas forem manuseando já que é uma peça que vai ser usado na mesa posta pode ser que suje tem que lavar toda vez e aí pode ser que saia depois conforme for lavando vai saindo o fio né então eu prefiro colar porque garante mais que ele fique mais que ele fique paradinho no lugar eu vou usar o rapadura agora vou escolher outro lugar aqui pra eu iniciar coloco aqui ó agulha na parte de trás do ponto na alça de trás deixo um pedaço também pra gente poder correr ele aqui embaixo puxo e venho aqui na frente do ponto ó pegando as duas alcinhas do ponto puxo o fio lá de trás trago pra frente faço ponto baixo vou dar uma ajeitada ajustada aqui ó pra poder ficar mais apertadinho e vou começar outra carreira do mesmo jeito só ponto baixo em cima de ponto baixo tá sem aumento sem nada de diferente tá bom e agora vou fazer uma só né só uma carreira tá vai ficar assim pode fazer de vocês aí que eu vou voltar aqui pra gente fazer a subida da próxima volta prontinho cheguei aqui no final agora eu vou cortar o fio puxo direto vamos fazer daquele jeito coloco aqui agulha no segundo ponto e de cima pra baixo pegando aqui o ponto o primeiro ponto né que a gente não trabalhou nele prontinho já fechei a alça aqui ó ficou igualzinha tá pra eu fechar bem essa parte aqui eu vou fazer assim ó eu pego eu pego esse fio aqui vou cruzar vou fazer assim ó tá e daqui pra cá eu vou jogar embaixo desse desse túnel aqui dos pontos baixos ok agora eu puxo aqui um pouquinho também e esse lado eu vou jogar pra cá eu venho aqui e jogo aqui embaixo do mesmo mesmo túnel né de pontos baixos dá uma puxadinha assim tá agora a gente vai fazer a parte verde do multicolo vamos fazer as folhinhas da tulipa vou escolher aqui um ponto qualquer mesmo esquema ó pego aqui a alça de trás do ponto deixo aqui um pedaço esse pode ser menor tá gente precisa ser muito grande não e agora eu volto aqui ó aqui na frente mesmo esquema ó pego o fio dou uma alongada vou fazer um ponto baixo alongado desse jeito tá laço o fio venho aqui no mesmo lugar pego o fio lá de trás trago pra frente laço o fio vou passar somente duas alças laço o fio passo as outras duas tá ok vão ficar agarradinhos assim ó duas correntinhas de separação laço o fio vem no mesmo lugar mesmo pé aqui ó pego o fio laço passo duas alças reservo laço o fio vou do mesmo lugar aqui pego o fio laço passo duas reservo ficaram três alças na agulha laço passo as três tá bom fizemos dois pontos altos agarradinhos em um só vou fazer duas correntinhas de separação vou pular uma duas três no quarto ponto vou fazer outra folhinha dessa tá laço passo dois reservo laço fio vou de novo aqui no ponto pego laço passo duas vezes reservo ficaram três alças na agulha laço passa os três duas correntinhas correntinhas de separação laço fio venho aqui no mesmo lugar passo duas reservo laço venho no mesmo lugar pego o fio passo duas reservo ficaram três alças na agulha passo as três duas correntinhas de separação entre uma folhinha e outra tá e quatro pontos de separação ó vamos contar uma duas três vamos contar um dois três no quarto ponto outra folhinha tudo de novo ó laço passo dois reservo laço vou lá no ponto pego passo dois reservo laço passo três duas correntinhas laço no mesmo ponto pego passo dois laço no mesmo lugar pego passo dois laço passo três duas correntinhas ok então é só isso gente ó pra vocês fazerem a folha da tulipa vocês vão pular de quatro em quatro pontos e vão fazer dois pontos altos agarradinhos com duas correntinhas de separação dois pontos altos agarradinho duas correntinhas pra pular pra próxima folha tá bom vamos dar a volta todinha e nos encontramos aqui prontinho chega aqui no final agora a gente já fez as últimas duas correntinhas vamos cortar o fio puxa aqui direto coloco na agulha aqui ó eu vou colocar nessa primeira correntinha onde eu fecho esses dois pontos eu vou colocar a agulha aqui tá e agora eu venho aqui em cima da correntinha ó e depois eu pego atravesso de novo aqui desse jeito ó passando lá pra trás prontinho já fechei aqui eu vou descer esse fio e vou jogar ele aqui embaixo desses pontos prontinho depois no final só arrematar você pode amarrar aqui esse fio eu jogo aqui pra cima eu costumo arrematar aqui depois que eu faço a tulipa tá mas primeiro eu gosto de terminar a tulipa pra depois fazer o arremate desse fio verde pra esconder ele bem tá agora a gente vai começar as tulipas vou escolher aqui uma folhinha dessa ó tem as duas tem aquelas duas correntinhas em cima da folhinha no meio desse V eu vou pegar essa primeira aqui alcinha pra trás alcinha de trás quer dizer pego esse fio amarelo e só posiciono aqui sem fazer nó inicial igual fiz das outras vezes também agora eu venho aqui no meio dessa folha desse V pego o fio lá de trás faço um ponto baixo e uma correntinha pra fazer um falso ponto alto vou laçar o fio e vou fazer mais quatro pontos altos dois três quatro e cinco na verdade são quatro pontos altos com mais um falso ponto alto primeiro né ficaram cinco pontos altos agora eu vou tirar aqui a agulha da linha a gente vai fazer um ponto pipoca tá tiro aqui a agulha da linha venho aqui ó tem um ponto baixo e a correntinha vou atravessar a correntinha pego a alça desse ponto por trás do ponto por trás desse bloquinho de cinco puxo aqui fechando tá e agora eu vou fazer uma correntinha pra poder fechar essa pipoquinha aqui ó esse ponto tá os cinco pontos na verdade faço mais duas correntinhas e agora aqui tem um buraquinho aqui ó que é o espaço onde a gente fechou a gente vai colocar a agulha aqui no meio deles tá é um espaço vazio ó que vai sair aqui atrás vou pegar o fio lá de trás trago pra frente e agora eu faço um ponto baixo ok ó tem se você puxar tem um buraquinho aqui que é o espaço entre que ficou entre esses cinco pontos agora eu vou fazer mais duas três correntinhas coloco a agulha aqui nesse buraquinho pego o fio lá de trás trago faço um ponto baixo novamente três correntinhas venho aqui nesse buraco pego o fio lá de trás aí você puxa bem tá esse último e faz um ponto baixo apertadinho tá ok ficou assim ó a bordinha da tulipa e agora eu vou fazer uma correntinha de separação e venho aqui nesse espaço entre uma folha e outra e faço um ponto baixo aqui uma correntinha de separação pra começar tudo de novo ok é assim que vai ficar ó então eu vou fazer cinco pontos altos um dois três quatro cinco pontos altos tiro a agulha da linha venho aqui no primeiro ponto atravesso aqui ó o ponto pego o fio por trás aqui a alça do fio por trás fechando essa pipoca e faço três correntinhas venho no buraquinho coloco a agulha saindo aqui atrás pego o fio faço ponto baixo três correntinhas aí eu puxo aqui ó pra ver o buraquinho onde tá coloco aqui pego o fio um ponto baixo três correntinhas terceira segunda vez agora terceira um ponto baixo bem apertado tá e ajeito a tulipa e uma correntinha pra gente poder vir aqui pra esse espaço e fazer um ponto baixo aqui uma correntinha pra começar tudo de novo tá bom olha como é que tá ficando ó perfeita né então é isso gente então agora é só fazer uma tulipinha em cada folhinha dessa daqui tá e aí a gente vai se encontrar aqui já pra arrematar porque já estamos na última carreira desse suplá né desse americano e você que chegou comigo aqui até essa parte tá fazendo o seu não esqueça de deixar aquele joinha aqui pra mim vou ficar super agradecida mesmo porque o joinha pra mim serve como um parâmetro pra eu poder saber se vocês estão gostando do conteúdo tá bom e você também que tá fazendo passo a passo comigo ainda não se inscreveu vê se dá uma olhadinha embaixo desse vídeo vê se está o botão vermelho se ele estiver vermelho é porque você ainda não se inscreveu então eu te convido a se inscrever aqui no canal se você se inscrever esse canal vai crescer e aí eu vou me motivar a trazer mais conteúdos toda semana pra vocês aqui no canal tá a inscrição de vocês o like de vocês os comentários de vocês é uma forma que deu saber se realmente esse canal tá valendo a pena né essa dedicação porque realmente é o produzir conteúdo não é muito fácil tá bom a gente tem que tem que gravar tem que editar vídeo tem que auxiliar as pessoas com dúvida tá e tudo gratuito pra você aqui no youtube então se você quiser contribuir se você quiser incentivar o criador de conteúdo faça isso se inscreva ative as notificações você vai ficar por dentro de todas as novidades tá que eu trouxe toda semana e também compartilhe esse vídeo com as artesãs lá no grupo de nos grupos né das outras redes sociais como facebook grupo de facebook grupo de telegram grupo de whatsapp tá bom levem essa ideia pra outras artesãs principalmente quem está trabalhando com crochê fazendo crochê uma fonte de renda tá então vai ser assim inspiração para essas pessoas porque esse modelo está super em alta é o que eu mais faço aqui no ateliê é tipo 90% dois americanos que eu tenho feito aqui no ateliê e o trilho também porque tem o trilho né não sei se vocês já viram aí no meu canal são as peças que eu ultimamente tenho feito todos todos os dias desse modelo tá bom então vamos lá vou dar a volta todinha e a gente se encontra aqui para o arremate pessoal prontinho cheguei aqui no final fiz a última tulipinha correntinha ponto baixo e uma correntinha agora vamos cortar o fio puxo aqui direto e agora aonde eu vou fechar aqui o essa volta nessa carreira eu venho aqui atrás dessa tulipa tem aqui ó esses dois essa correntinha aqui eu atravesso aqui ó agulha e agora eu venho aqui nessa correntinha pego assim de cima pra baixo e já fecho aqui de novo ó pra fechar bem tá vou descer com essa com esse fio aqui na lateral e vou jogar aqui embaixo ó e agora embaixo desses pontos altos aqui aqui no meio ó prontinho vou virar a peça aqui seguinte esse fio aqui eu vou fazer aquele esquema vou dividir ele no meio coloco na agulha venho aqui embaixo pego um fio aqui ó assim venho com a cola pinguinho de nada amarro dois nós corto e escondo prontinho agora eu venho aqui esse fio aqui inicial e vou jogar lá pra cima ó aqui divido no meio três fios pra cada lado pega um fio aqui embaixo escondidinho atravessa pinguinho de cola de nada amarro amarro dois nozinhos corto e escondo também aproveita que tá sujinho de cola né e aí ele adere aqui ó no fio e aí fica escondidinho você não acha mais esse nozinho então pessoal vou levantar a câmera pra mostrar pra vocês como é que ficou o resultado o meu espero que vocês também tenha feito aí o de vocês prontinho tá aqui o resultado do suplá do americano como ficou esse resultado final olha que lindeza gente perfeito lindo um sucesso esse modelo espero que vocês façam de vocês aí também nesse fio 100% ficou lindíssimo né nesse amarelo canário ficou lindíssimo maravilhoso vou mostrar pra vocês também o jogo dele ali ó o porta copos tá que também tem aqui no canal vou deixar tudo linkado aqui na descrição desse vídeo olha aqui a encomenda aproveitando pra mostrar pra vocês o resultado dessa encomenda que eu fiz que na verdade esse aqui fazia parte da encomenda conforme eu já falei com vocês aí no início e aqui ó todos os porta copos tá um de cada cor tudo feito no fio 100% algodão essa cor aqui é a lavanda essa cor é pink esse aqui é o laranja esse aqui é o vermelho círculo e esse aqui é o azul turquesa e aqui do lado tem as estrelas que são os outros suplais pra combinar com o jogo né e aí fica como inspiração aí pra vocês fazerem pra vender né ou pra fazer pra casa de vocês o jogo assim todo coloridinho tá estamos próximos aí da primavera então nada mais temático se você for fazer algum evento na sua casa receber uma visita e servir os convidados com uma mesa assim colorida florida né agora na primavera esses aqui são os porta guardanapos também tem aí no canal tá o passo a passo também ó ela quis aqui a o alinhavar dele aqui ó o ponto correntinha todo na cor da tulipa e ficou muito lindo gente muito 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 eu gostei demais assim eu fiquei muito feliz quando fiz essa encomenda achei que ficou um resultado muito bom tá então pega essa dica aí e façam de vocês também se fizerem não esqueça de me marcar lá no instagram gostaria muito de ver o resultado de vocês se tiver alguma dificuldade também pode me chamar por lá e não esqueça de compartilhar esse vídeo tá ajudando assim outras pessoas e também me ajudando a divulgar o meu trabalho agora eu vou embalar a encomenda da cliente né vou fazer as fotos e os vídeos e muito obrigada por vocês terem ficado comigo aqui até o final e até o próximo vídeo tchau tchau tchau